E aí pessoal, tudo beleza? É o Lindo novamente com vocês aqui no leilão de Manville, New Jersey. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria mostrar pra vocês esse Audi A6 que está aqui. Bonitão, contraste legal, vermelho com o preto. O que vocês acham? Os faróis aqui vão precisar dar uma polida. Bem dão à frente dela. E olha, o cara me colocou a placa bem aqui. Agora, em Pensilvânia, em alguns estados, você só coloca a placa atrás, não precisa colocar a placa na frente. Gente, aqui no estado de New Jersey precisa colocar uma placa na frente. Só que o cara acho que não quis disturbar aqui, né? Ficou bonito. Ele colocou aqui. Pode? Sim, pode. Contando que tem uma placa na frente, né? Nos aros, ele colocou essa faixa vermelha aqui. Combina com os freios da Brembo. Parece que são. Bacana, os pneus não estão muito bonitos, mas vamos passar a inspeção. Você viu a combinação legal. 3.04 A6. O carro até que tá bonito, viu, pessoal? Dá uma olhadinha aqui por dentro. Ver o que encontramos. Eu vou falar pra vocês algumas especificações. Ah, tem um teto solar, tá legal. Isso daqui da WeatherTech. Boa marca. Ele pode deixar uma frestinha aberta na janela. E pode estar chovendo e tal. Essa é a proteção. Algumas pessoas me perguntam por que as pessoas colocam isso daqui. E essa é a razão. Interior preto também. Couro de boa qualidade. Que ano que ele é mesmo? 2012. Olha só os bancos, cara. Para um carro 2012 com 9 anos de idade, hein? Vou entrar daqui. E já vamos também ligar esse motor. Estamos descobrindo junto, pessoal. Vê se paramos com esse barulhinho aí. São as chaves. Três chaves. Legal, cara. Às vezes, sorte se você encontra uma só. Mas aqui tem três. Que você liga o motor. A telinha já sai. O volante já ajusta. O banco também. Colocar esse banco um pouquinho pra trás aqui. Que a coisa também é apertada. Acostumado com carros grandes. Bacana, hein, cara? Então dá uma olhada. Vou ligar o motor com a porta aberta. Pra vocês poderem escutar o motor. Barulhinho chato. 2012, cara. Com quantas milhas? 138 mil milhas. Caramba. Mesma janela aqui. Então, teto solar. Vamos ver assim. Mas vamos fechar, cara. Porque até agora parece que tá tudo funcionando aqui. Vamos fechar isso daqui também. Legal, né, cara? Então, estamos aqui em Manville. Baixando aqui o volume um pouquinho. Colocando aqui no drive. Uma voltinha rapidinha com ele. Um carro com 138 mil milhas. Isso aqui é o volume, né? Não, não é. Deixa eu ver se encontra esse volume. Esse bagulho tá bem aqui, ó. Nossa. Então, os caras colocaram algumas coisas aqui. Seria bacana se isso não tivesse aqui. Se tivesse, talvez, em algum outro lugar. Coupa um pouquinho de espaço, mas tá legal. Tá parecendo bem distribuído isso aqui, pessoal. Gostei do contraste do cromo com preto. O que vocês acham, cara? Olha aí. O interior tá legal. Só que um gírio calor como hoje. Aquela coisa, né? Fica um calorzão aqui dentro. Então, legal deixar a frestinha aberta aqui. Pra entrar um ventinho, sabe? Refrescar um pouco. Já vou colocar meu cinto de segurança. Motor 3.0 turbo. Ó, pessoal. O lixão. Tiraram o lixão daqui, tá? Você lembra que o lixão era nessa esquina aqui? Olha aí, ó. Isso aqui não é lixo, não, tá? Limparam tudo. Esse aqui parece que tá no lugar certo. Tá no lixão, hein? No seu devido lugar. Mas olha aí, pessoal. Limparam, tá? O lixão já não tá aqui. Estou na busca do lixão, tá? Espero que não tenha aqui naquela bola lá, cara, tá? Vocês viram alguns vídeos do lixão, vocês já sabem. Naquela bola lá é onde tá o yard. Onde que eles jogam todos os carros que chegam. Não sei se tá lá, cara. Não sei no que foi que eles colocaram. Não é esse daqui também. Olha. Lichinho vai, cara. Esse aqui também não é lixo. Para-bris tá meio sujo aí. Vamos ver se tá uma limpada nele. Aí, melhora a qualidade da coisa. Olha, tem uma limusine ali também. Olha, esse daqui. Tá no lugar quase que devido também. Pertinho do lixão. Aqui tá meio vazio hoje. Tem essa limusine aqui. Será que... Eu acho que eu vi essa limusine pouco tempo atrás. Acho que nem vou mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Já vou dizer porquê. Não é aquela limusine bonita, sabe? Isso aqui é mais limusine para passeio. Ó. Não é para festa, nem nada disso. Tá vendo aí por dentro como é que tá a coisa? Então... Não é aquela... O stretch limusine que eles falam. Aquelas bem longas mesmo. Isso aqui é mais que passeio, coisa assim. Mas voltando aqui... Com o tema... Do A6. Colocou o freio automático aqui para mim. Vou botar rapidinho. Tô gostando, pessoal. O carro tá dirigindo uma maravilha, viu? Turbo. Seis cilindrinhos. Olha, cara. Tá jóia. Carro com 128 mil milhas. Eu quero ver um BMW fazer isso, cara. Tem que ser Audi mesmo, né? Tá em cima, cara. Tá tudo, ó. Maravilha. Amortecedores. Transmissão. Motor. Claro que a transmissão você vai ter que... Esquentar primeiro o motor bem para ver se tá patinando, tá? Mas até agora... Tá uma maravilha. Ó. Esqueci de colocar o cinturão de moto. A gente já vai estacionar. Mesmo assim, pra parar com esse barulhinho, hein? Ó o tamanho da paca que os caras têm ali pra neve, hein? Incrível, cara. É isso daí. E como sempre... Me esqueci de onde foi que eu tirei o carro. Mas eu acho que tinha... Tinha uma BMW atrás. Na frente. Ah, tá bem ali, ó. Beleza. O que nós encontramos? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos estacionar bem aqui, ó. Do lado assim. A gente vai dar uma voltinha ao redor do carro. E daí eu quero fazer... Dá pra vocês também especificações. E o preço, cara. Esse carro aqui tá em cima. E pelo preço... Não dá pra acreditar. Ele tá chacoalhando um pouquinho o motor. Mas quem que não vai chacoalhar, né, cara? Com 138, quase 140 mil milhas. Todo mundo chacoalha com essa milhagem. É ou não é? Então aqui você coloca os CD. O manual, ó. Tudo, olha, cara. Bonitinho. O manual tá aqui. Aqui você liga e desliga o motor. Acho que não tá com reflexo na câmera aí, né, pessoal? Isso aqui não tá. Tá funcionando assim. Legal. Computer. Vou olhar algumas coisas aqui. Conetece o celular. Tomada ali. Muito bacana. Então aqui você controla algumas coisas aqui na tela. Com esse botãozinho aqui. Tá? Rádio. Navegação. Aqui a gente deixou na rádio. Tá na AM agora. Mídia. Não tá na rádio mesmo. Tá na AM agora. Beleza, cara. Muito bacana, cara. Tem que... Como eu falei pra vocês. Acabei de entrar no carro. Não mexi com nada. Só vi se ele ligava. Ele ligou. A gente saiu junto. Alguns controles aqui no volante. O volante também é aquecido. Tá? Ele tava ligado todo esse tempo. Tá? Aqui ele ligou. Aqui eu desligo. Beleza. Alguns controles aqui também pro telefone. Coisas e tudo mais. Milhagem lá. Tudo nessa rodinha aqui. Volume bem aqui. Tudo embutidinho. Que legal, cara. Muito massa, cara. Gostei pra caramba, pessoal. Umas luzinhas aqui também. LD. Bacana, cara. Então a entrada na sua casa aqui pra você abrir a garagem. O que eu quero fazer agora? Eu quero... Abrir... O capô do carro. O porta-mal do carro. Dá uma volta aqui por trás, pessoal. O que eu acho disso daqui? Obviamente aqui atrás vai estar... Olha, cara. Em cima, viu? É lindão esse couro. Então isso daqui você abre pra colocar uma coisa longa aqui por dentro. O couro tá impecável aqui, pessoal. Que joia. Na frente dele, hein? Muito bonito, pessoal. Aqui tá o controle de tudo. Inclusive tem até aquecimento dos bancos aqui atrás também. Ar-condicionado e tudo mais. Lindão, lindão mesmo, viu? E por fora, pessoal, não tô vendo defeito nenhum. Tô vendo uma batidinha aqui de nada. Alguma coisa. Pegou aí. Os tapetinhos dos caras já deixam aqui. Aqui no porta-malas. Ok. Aqui tá o step. Já se encontra aqui atrás. Isso aí, pessoal. Algumas coisinhas pra guardar aqui. Tem uma tomadinha aqui também. Amarrar algumas coisas bem aqui. E olha aí, cara. Tá legal. Fechando já isso daqui. Sensores aqui atrás também. Doble exausto. Então, tanque de gasolina. É só apertar assim. Nesse carro aqui, pessoal, eles querem que você coloque gasolina premium, tá? Tá falando aqui 91 ou a Super, 95. 95 já nem existe. Eu acho que a Sunoco tinha 94. Hoje todas são 93. Essa borda aqui parece... Posso ter enganado, mas tá um pouquinho fosca. Cor não tá muito combinando. Não sei se vocês podem notar aí. Talvez bateu. Tá brilhoso aqui. Tá brilhoso ali. Aqui tá um pouquinho mais fosco. Não acho que seja sujeira. Mas legal. Capô já está aberto. Vamos dar uma olhada. Algumas pedrinhas aqui da rodovia. Mas com essa milhagem, não está mal. Caposão enorme, hein? Esse é o seu motor V6. Óleo aqui, o Castrol. Legal, cara. Então aqui você coloca o fluido para a brisa. Isso aqui é para o freio. E por aí vai, tá? É isso aí, pessoal. O filtro fica aqui também. Para vocês algumas especificações rapidinho. Ó, peraí meu telefone. Tá lá dentro. Esse aqui tá desalinhado um pouquinho. Talvez foi batido. Não sei. Quem vai saber, né? É, tá mais perto aqui. Pode ter sido. Carro já com 138 mil milhas. Caramba, cara. Audi A6 do ano 2012. Sedan 3.0 Turbo Premium. Seis cilindros em configuração V. E também pede pela gasolina prima nesse carro, pessoal. É requerido. Não pode colocar regular. Coloca regular, vai ter problema. As velas vão começar a fazer barulho. Inclusive, talvez foi isso que fizeram aqui. Colocar uma gasolina regular nele. Porque estamos olhando, né, pessoal? E aí, que as ricas colocam aqui, eles cobram. Não vão colocar prima nunca. 24 válvulas. 3.0. Transmissão automática. 8 velocidades. Tração integral. 4 portas. Esse carro, pessoal, vale novo. Se você for comprar ele novo em uma concessionária, vai vender por 49,900. 50 mil dólares por esse carro. Agora, usado em uma concessionária, está vendendo por 10 mil dólares, tá? 10 mil. Se você vai comprar ele em privado, você vai conseguir ele por 7,800. Aqui no leilão, está falando que a gente consegue esse carro por 5,883. Digamos, 6 mil dólares. E eu acho que sim, pessoal. Esse carro aqui, com certeza, ele vai sair mais ou menos por aí, por uns... Entre 4 e 500 a 6 mil dólares, tá legal? Está no segmento de luxo. Performance. Sedã. 28 milhas na rodovia. 19 na cidade. Também não está mal, pessoal. Não se esqueçam. V6. 3.0. Os freios. Discos atrás. Parece que estão bem também. Vamos ver na frente. É o que mais gasta, né? O que gasta mais rápido aqui. Está legal, pessoal. Está bom também os freios na frente. Esse carro está legal. O que vocês acharam do preço? O que vocês acharam do carro? Está em cima pela milhagem, pessoal. Se não me engano, é um dos poucos áudios que eu mostrei aqui no canal para vocês. Está legal? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês curtiram esse vídeo. Fiquem com Deus você e suas famílias. Conversamos logo, logo. E já volto com mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.